Hoje eu vou trocar uma ideia com vocês sobre algo chamado cinemacentrismo. Vocês já notaram sobre como o papo sobre quadrinhos está sempre pautado pelo cinema? Sobre como parece que é preciso falar de cinema para poder falar de quadrinhos? Vamos começar com alguns exemplos poeris. Vamos olhar aqui para o YouTube. O quanto tem de canal que supostamente é de quadrinhos, mas está sempre falando de filme. De filme da Marvel, de filme da DC, de sei lá que filme. E aí de vez em quando eles lembram que são de quadrinhos. Ah, olha só, é a adaptação do Gibi e tal. Qual Gibi? Ah, aquele ali. Aí eles folheiam rapidinho e tal e voltam a falar do filme. O mesmo acontece em canais de mangá, supostamente de mangá, mas que só falam de anime. É a mesma coisa. Só que isso é muito mais radical, não está simplesmente assim num certo modismo de YouTube. Vai além de uma estratégia meramente mercadológica. Esse cinemacentrismo, ele inclusive determina a maneira como a gente percebe as histórias em quadrinhos. E é sobre isso que trata o artigo do cinemacentrismo Dan Le Champ de la Bande Ziné, ou traduzindo literalmente o cinemacentrismo no campo das histórias em quadrinhos. Artigo de Matheus Stefanelli, traduzido por francês e publicado nesse livro aqui. Eu vou falar aqui pra vocês nesse vídeo as principais ideias aqui desse artigo. Enfim, desenvolver um pouco aqui a reflexão que ele traz. Notem uma parada, tá? Isso vocês podem notar inclusive nos youtubers. Mas vocês vão ver isso, lamentavelmente até, nos livros de teorias sobre história em quadrinhos. Livros antigos ou mesmo atuais. Boa parte dessas obras utilizam termos como enquadramento, sequência, montagem. Eu mesmo não tô ileso disso. Eu acho que deve ter vídeo meu aqui falando, usando esses termos. E essa terminologia é acima de tudo cinematográfica. Faz todo sentido pra você falar de um filme usar esses termos. Só que o doido é que a gente utiliza essa terminologia pra falar das histórias em quadrinhos. E mais do que isso, a gente utiliza essa terminologia como operador de análise das histórias em quadrinhos. Ou seja, a gente fica olhando, analisando um gibi pela sua sequência, pelo seu enquadramento, pela sua montagem. Sendo que uma história em quadrinho é uma coisa um tanto diferente de um filme. Pra não me demorar aqui, vou pegar um exemplo maior que eu já até fiz vídeo, vou deixar aqui nos cards. Que é a noção de arte sequencial. A noção de arte sequencial que nasce ali com o Eisner, depois o Scott McLeod endossa. E eu vejo gente repetir a rodo aqui no Brasil. Ela é uma noção que faz todo sentido pro cinema. Ela ainda é um reflexo de um cinema centrismo. Porque embora existam cineastas e teóricos do cinema que pensam muito a simultaneidade dos acontecimentos num quadro. Ou seja, você vê uma coisa em primeiro plano e uma outra em segundo plano. Ou uma coisa tá acontecendo no canto da tela e outra no outro canto. O fato é que diante de um filme a gente tá vendo uma sequência de fotogramas. Uma sequência de imagens. Portanto, em essência, o cinema é uma arte sequencial. Por mais que ele possa e consiga operar simultaneidades, ele, tecnicamente, está restrito à sequencialidade das suas imagens. Só que com os quadrinhos não é assim, né gente? Os quadrinhos, além da sequencialidade dos quadros, tem a simultaneidade dos quadros. Que é tão importante quanto a sequencialidade. Vamos pegar a HQ que tem aqui na capa desse livro mesmo que eu tô falando pra vocês, tá? Quando a gente foca a nossa atenção em um quadro qualquer, qualquer um deles, o nosso olhar periférico tá prestando atenção em todos os outros. Isso quer dizer que tanto faz se o layout é mega rebuscado, tipo um layout de Drouillet, Crepax, Moebio, Esteban Maroto, pra pegar exemplos mais recentes, Crisuer, enfim, essa galera toda. Tanto faz se eles fazem um layout mega sofisticado e que você realmente fica passeando com o olhar sobre a página. Ou que seja uma coisa mais careta, como, por exemplo, esse aqui que eu acabei de mostrar, o Maurício de Souza da Vida. Em todos os casos, a simultaneidade vai estar ativa. Você vai estar sempre lendo uma história em quadrinhos com o olhar passeando pelos quadros. Só que a gente insiste nesse papo de arte sequencial. Primeiro, porque a gente não para pra pensar. Segundo, porque tem um certo apelo de autoridade, né? Ah, o Will Eisner falou, o Scott McFlaude falou, papabá. Mas por quê? Por trás disso tudo tem esse cinema centrismo. Tem essa ideia de que, bom, o cinema e os quadrinhos tem ali algo aparentado, porque de alguma maneira eles se unem, eles se fundem dentro de um princípio comum e papapapá. E notem que, a partir disso, a gente para de observar o que tem de diferente nos quadrinhos, o que há de singular neles, o que, de maneira até bastante curiosa, faz com que eles sejam mais próximos de outras formas de arte, como, por exemplo, a pintura, o desenho, as artes decorativas, do que necessariamente o cinema. Mas então, no final das contas, por que os quadrinhos têm essa fragilidade diante do cinema? Por que no final do dia, quando a gente tá falando de quadrinhos, no fundo, a gente tá falando de cinema? E a hipótese do Matheus Stefanelli aqui é que as histórias em quadrinhos não têm uma mídia. Não são uma mídia, no sentido rigoroso do termo. Ele entende que uma mídia precisa de uma tecnologia, precisa de um dispositivo dominante e precisa ser institucionalizada. Então, vamos olhar para o cinema. O cinema tem essa tecnologia, consolidou essa tecnologia a partir do cinematógrafo ali em 1895. Ele tem um dispositivo. E esse dispositivo, qual é? São as salas de cinema, são tudo aquilo que se organizou depois ali do período do fim do primeiro cinema. Portanto, ali a partir de 1915 em diante, a gente se habituou a tudo aquilo que hoje a gente tem por certo que é cinema. Ou seja, as pessoas sentarem, verem um filme, tudo aquilo foi disciplinado, foi habituado. Para ficar mais claro, o dispositivo do cinema é a tela de cinema. E por mais que o cinema vá para a televisão, vá para o celular, etc., ele não abre mão de sua tela. E quanto à sua institucionalização, pois bem, desde ali do final dos anos 10, já nos anos 20, ele passou a ser muito bem recebido pelas vanguardas artísticas, pela burguesia. Portanto, houve um reconhecimento muito cedo do cinema como arte. E um exemplo, acho que dos mais fáceis de entender, é que em todo lugar do mundo se fala cinema. Todo mundo conhece cinema por cinema. Portanto, há uma certa universalidade do que cinema quer dizer. Agora vamos aos quadrinhos, certo? Qual é a tecnologia dos quadrinhos? A prensa de Gutenberg? Mas isso não é exclusivo dos quadrinhos. Qual é o seu dispositivo? Ele tem alguns, mas como o próprio Matheus Stefanelli chama atenção aqui, eles não são dominantes. Isso é muito importante para uma mídia se estabelecer. Portanto, enquanto que o cinema consolida, até o surgimento da televisão, um espaço muito único, que é a sala de cinema, no caso dos quadrinhos, ele fica alternando espaços. Ele tem o livro, ele tem o jornal, ele depois tem a revista. Então, assim, ele não tem exatamente um espaço privilegiado. E isso, inevitavelmente, desemboca na sua institucionalidade. Os quadrinhos, como eu já falei em outro vídeo, que eu também vou deixar aqui nos cards, eles não foram reconhecidos artisticamente logo no início. Inclusive, isso foi bem depois. Enquanto o cinema foi nos anos 20, os quadrinhos foi acontecer só no decorrer dos anos 60. E assim como o cinema é cinema em todo lugar do mundo, quadrinhos não é quadrinhos em todo lugar do mundo. É histórias em quadrinhos no Brasil, é fumete na Itália, é bandezinê na França, é comics nos Estados Unidos, é historieta na Argentina, é mangá no Japão. Mas aí você deve estar pensando, peraí, por mais que quadrinhos tenha diferentes nomes em cada país, isso não quer dizer que não haja quadrinhos em todo o mundo. E sim, você está certo. Mas a ausência de uma nomenclatura comum acaba sendo sintoma da falta de uma institucionalidade mais ampla, da falta de uma universalidade do que os quadrinhos são. No tanto que até hoje a gente vê pessoas tendo que discutir o que os quadrinhos são. Eu como professor que oriento dissertações de mestrado, tese de doutorado, participo de bancas, até hoje eu vejo capítulos, geralmente o primeiro capítulo de qualquer pesquisa acadêmica sobre quadrinhos é o que os quadrinhos são. Você não vê isso em pesquisas sobre cinema. Não tem pesquisas sobre cinema dizendo no primeiro capítulo o que o cinema é, porque as pessoas já mais ou menos sabem o que o cinema é. E aí toda essa condição que recai aos quadrinhos acaba tendo por conjuntura histórica o fato de que nos anos 20 e 30 o cinema estoura. E eu estou falando aqui especificamente do cinema hollywoodiano. Com o advento do som ali a partir de 27 e por causa das guerras na Europa, o cinema americano meio que surfa sozinho. E ele se torna a ponta de lança da indústria cultural, por escolhas políticas do próprio Estados Unidos, mas também por uma recepção bastante simpática por parte do mundo. O que os quadrinhos fazem com isso, portanto, é de aproveitar essa oportunidade e surfar junto. A partir ali daquele período, os quadrinhos então começam a se organizar por volta dos mesmos gêneros que o cinema produzia. Começam a produzir também histórias em quadrinhos de faroeste, de aventura, de ficção científica, enfim, uma série de gêneros que o cinema já explorava. Aliás, um comentário paralelo muito da defesa pelo gênero de super-herói se dá pelo fato de que o gênero de super-herói é um gênero nativo, ao contrário de tantos desses outros. Então é por isso que você vê muitos autores teóricos de quadrinhos têm um fascínio pelo gênero de super-herói, elogiar tanto, jogar confete, muito por causa disso. Afinal, o gênero de super-herói não começou no cinema, não começou nas artes plásticas, começou mesmo nos quadrinhos e isso, para muitos, é sinal de que os quadrinhos são ricos, afinal eles conseguiram criar um próprio gênero para si e tal. Mas voltando a esse processo aí dos anos 20 e 30, quando os quadrinhos começam a colar no cinema, começam a aproveitar essa invasão americana do mundo pelo cinema, eles também começam a mudar esteticamente. O dia 7 de janeiro de 1929 é extremamente emblemático, porque nesse mesmo dia, nesse mesmo ano, estreia Bucky Rogers e Tarzan. A tira do Bucky Rogers é escrita pelo seu criador, Philip Francis Nolan, e desenhada por Dick Calkins. E por sua vez, Tarzan é escrito e desenhado por Hal Foster, que depois vai se tornar muito famoso pelo Príncipe Valente. Diferentemente da tradição de quadrinhos das décadas anteriores, o que essas tiras inauguram é uma tradição de produzir quadrinhos a partir de recursos do cinema. Não só pelo ponto de vista temático, mas do ponto de vista mesmo formal. Então, a título de exemplo é abandonar toda uma estética planária, ou seja, de que você não tem tanto uma noção de perspectiva, onde os personagens se apresentam lateralizados. E o que começa a prevalecer é a adoção da ótica fotográfica a partir de uma cadencialidade da ação típica da decupagem cinematográfica, da planificação da ação do cinema clássico. Muitos outros autores foram geniais nesse aspecto. A gente pode falar aqui de Alex Raymond, podemos falar de Wisner, que foi um monstro nesse aspecto, mas sobretudo de Milton Kenneth. Milton Kenneth, que muitos hoje nem conhecem, foi quem fez escola, foi quem, acima de tudo, pegou essa estética, a dominou muito bem e conseguiu influenciar não só a galera toda ali dos Estados Unidos, mas influenciou muito os europeus. Boa parte ali da escola de Marcinelli, que se opõe à escola de Bruxelas, enquanto a escola de Bruxelas é o Tintinha, a escola de Marcinelli é o Espirro e tal, essa galera foi muito influenciada pelo Milton Kenneth. E não por acaso Humberto Eco, com seu livro Apocalípticos Integrados, que simbolicamente pode-se dizer que é o livro que dá início aos estudos de quadrinhos, embora existissem livros anteriores sobre quadrinhos, mas é o livro que dá início mesmo ao campo de estudos de quadrinhos, a tira que ele vai analisar no seu livro é uma tira do Milton Kenneth. E boa parte do vocabulário, do repertório teórico que ele evoca, é um vocabulário e um repertório da teoria do cinema. Como vocês podem ver, esse cinema-centrismo é bastante determinante na forma como nós ouvemos as histórias em quadrinhos, embora a partir do final dos anos 70 ele perde a sua hegemonia, porque ele passa a disputar espaço com uma outra centralidade, uma outra forma de condicionar o nosso olhar, que vem da literatura, uma literatura-centrismo. Isso obviamente tem a ver com a advento das graphic novels, com toda uma conquista de um valor literário das histórias em quadrinhos, mas isso é papo pra um outro vídeo. Seja como for, a conclusão aqui do artigo do Matteo Stefanelli, que eu faço a minha conclusão, é que pra gente enriquecer o nosso olhar sobre as histórias em quadrinhos e enriquecer, por consequência, as histórias em quadrinhos, a gente precisa se livrar um pouco desse filtro do cinema. Não se trata de fugir dele por completo, porque de fato há pontos de contato, é óbvio, entre os cinemas e as histórias em quadrinhos, mas não dá pra gente ficar empobrecendo os quadrinhos como se eles fossem simplesmente uma espécie de cinema derivado. O risco da gente ficar vendo os quadrinhos sempre como uma espécie de metáfora cinematográfica é que no final das contas a gente não está de fato olhando pros gibis. E uma coisa que eu me esforço muito aqui no canal é sempre de estar olhando pros quadrinhos, de não vir com o repertório teórico pronto, seja da teoria do cinema, da teoria da arte, da teoria da literatura. É um esforço que eu faço em todo o vídeo, e isso é bem cansativo pra ser franco. Mas é isso, pessoal. O vídeo ficou gigante, espero que tenha ficado claro. E, como sempre, peço que vocês se inscrevam, curtam, compartilhem. Tudo isso ajuda demais. Nós chegamos a 9 mil inscritos. Muito obrigado. Nós temos uma campanha de financiamento recorrente pra ajudar a Sarjeta a continuar com esse conteúdo aí que vocês gostam. Espero que vocês gostem. A ajudar a Sarjeta a continuar independente e crítica. O link da campanha no Catar está na descrição do vídeo. E segue a gente também lá no Instagram, arroba cané a Sarjeta. Falou!